Oi, Bersário, como é bom te ver Bato, palmas, digo oi para você Olá, Bersário! Na aula de hoje nós vamos ter uma surpresa, não é? Vamos ter a nossa amiga Joaninha, que mora dentro da caixinha Essa Joaninha pode ser feita lá em casa Colocando assim uma Joaninha dentro da caixinha Nossa amiga Joaninha aqui, vamos lá conhecer a música da Joaninha? Dentro da caixinha mora a Joaninha Sempre bem feliz, ela vai brincar Mexe, 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 mexe a Joaninha Sempre bem feliz, ela vai brincar Tchau, Joaninha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau